Bom, sou Michel Leme, guitarrista, músico, eu toco desde os 7 anos de idade e eu venho atuando mais assim, comecei a atuar profissionalmente em 90, então comecei dando aulas e já avisando tocar esse tipo de som, né, que é um som instrumental, chamam de jazz, blá blá blá, o espírito é do jazz, você pega qualquer tema e cria em cima na hora com um grupo. Então eu venho atuando mais nessa área, mas eu gosto de também gravar algumas coisas de rock, assim, é menos coisa que eu faço, mas são bem prazerosas, então, sou um guitarrista que eu curto tocar minhas músicas, né, eu to no nono disco já, acho, Michel Leme 9 foi o mais recente, que é esse som instrumental. Hoje aqui eu chamei o Nino Nascimento de Baixo e o Ivan de Castro pra tocar batera, porque eu achei que seria legal trazer uns caras que a gente já toca por aí, mas mais standards, né, músicas conhecidas de jazz, mas eu achei um bom pretexto vir aqui pro Estúdio A e fazer um som inédito, então eu compus dois temas pra tocar hoje aqui. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.